Dá medo chegar lá e falar assim, moço, tem banheiro? Onde que tem banheiro aqui? Ele fala assim, viu? É o número um ou o número dois? Eu falo assim, é o número três. E ele fala, ué, mas o que você vai fazer? Eu falo, ah, querido, eu faço uma coisa especial. Ele fala, não sei, eu sou de Saramandaia. Pior que aqui já tá calor, tá vendendo brusas, a gente vê essas brusas acolchoadas, chega a pingar o rego da gente, de calor que dá. Olha, bijuteria, sei que tem aquela alma de cigana dentro de você, tem vários óculos também. Ai, que susto, pensei que era uma pessoa que tava me olhando ali, é um boneco. Ai, senhor, pra que esse homem tá reparando em mim? Quando eu cheguei em Sorocaba, gente do céu, vou contar pra vocês. Oi, tudo bem? Eu amo você, cara. Ai, obrigado. Ai, nem sabia que alguém a conheceu aqui. Muito prazer conhecer você. Obrigado. Eu cuido pra caramba. Obrigado, obrigado. Verdade. Ela deu um fotógrafo com o marido dela. Olha só. Na hora, eu liguei. Ai, meu Deus, que emoção. Obrigado. Meu Deus do céu, virou um povo, conheceu ali, gente do céu. Já comi morri de vergonha. Eu não sabia o que fazer. O povo pedindo foto, falei, ai, senhor, glorioso. Mas eu tava contando pra vocês a história do boneco, né? Quando eu cheguei em Sorocaba, eu vi esses bonecos. Esses bonecos de pôr a roupa, o manequim, né? A minha vontade era tirar a carça do boneco pra ver o que que tem ali. Como que é baixa, mulher? Ué, eu queria saber se era igual. Ai, eu não sei, gente do céu. Daí, um dia eu fui no Extra. Ó, eu ia ir pra lá, eu ia ir pra cá. O gerente não tava olhando, puxei a carça do boneco. Pra quê? Daí eu vi que não tinha nada. Eu tô sem graça, senão, eu tô... Como fala, eu tô vergonhoso por causa da turma que eu conheci, eu. Entrei numa loja aqui agora, gente do céu. Quero ver se tem coisa diferente pra eu comprar pra poder experimentar pra vocês no vídeo. Mas pelo jeito que eu tô vendo aqui, não tem coisa diferente, não. Ai, bala de melancia, eu nunca vi isso. Aqui tem minhoquinhas, tem balas azedas, tem ovinho de dinossauro. Tem que comer antes que brote, né? Brote não, que choque. Tem bala de melancia, tem ursinhos azedos. Deve ser o ursinho que acordou com o pé esquerdo. O que que é isso aí? O ovo? Ai, imagina o gosto disso aqui, coisa que não é. É uma bala de ovo com gosto de ovo. Prenda os pais. Uma bala de banana, uma bala de gengiva com sabor de gengiva de gente beuda. É recolhido nos dentistas, eles passam no açúcar e vendem. Isso aqui o que que é? Ai, bala sabor de hambúrguer, feito com o resto de hambúrguer que sobra nas lanchonetes. Mais dentadura. Nossa, o povo tá perdendo os dentes, gente do céu. O que deve ter de banguela doando as dentaduras. Chapa com sabor de framboesa, crendo os pais. Bala azeda também, sabor de uva. Bala sabor de amora. Minhoca. Mas não tem coisa diferente assim pra experimentar. Então não adianta. Tem que procurar em outras lojas. Nossa, mas tem cada coisa gostosa aqui de comer. Eu sou lombriguento, eu quero. Ai, aqui achei outra loja cheia de cílios, gente. Olha, parece uma pessoa dormindo. Quando já chega a idade, a pestana de gente já tá caindo. Olha, tem um mais bonito que o outro. Olha esse aqui, lotado. Os olhos viram pelego. Coisa mais linda do mundo. Olha esse daqui. Esse aqui quase nem tem pelo. Se eu for comprar uns cílios desses que não tem pelo, já nem põe, né? Pozinho de banana pra você maquiar a macaca que existe dentro de você. Ai, eu fui gravar ali, gente, mas a mulher tava me perseguindo dentro da loja. Acho que eu pensou que ia roubar. Aí entrei na outra loja, também não tem condições do povo perseguindo eu. E eu fico em cima, assim, ó. Eu não consigo. Se eu entrar numa loja, eu perceber que tem um vendedor me perseguindo, prestando atenção no que eu tô fazendo, eu já perco totalmente a vontade de comprar. Eu não gosto. O vendedor tá lá, se a gente quiser, a gente vai lá e pergunta, não é verdade? Ah, isso aí desgostoso daquela loja. Não gostei, não. Duas lojas já fizeram isso pra mim. Pior que já é quase uma hora da tarde. Tá batendo uma fome, uma fome, uma fome em mim. Ai, gente do céu, preciso procurar, assim, um restaurant, sabe? Um desses bem finíssimos, que você paga 12 reais, você come à vontade, que vem até caroço de pedra no meio de feijão. Pra dar uma retocada na abituração do dente. Precisa achar um lugar pra comer. Como eu não conheço aqui, eu não sei. Eu queria, na verdade, ir num lugar que tivesse uma comida diferente pra eu comer, pra mostrar pra vocês. Mas eu preciso perguntar pra alguém. Onde que tem um restaurante de alguma coisa diferente aqui? Tipo, igual que você tava em Sorocaba, eu fui lá no restaurante mexicano, né? Aqui eu podia no africano, no peruano, no angolano. Aquilo fosse caro, né? Senão não adianta também. Nem que fosse pra ir num restaurante chinês comer pé de galinha apimentado. Ai, eu tô passando na frente de um bar finíssimo ali, ó. Uma cara de lugar chique. Se eu entrar nesse lugar, o almoço fala assim, viu? O resto de comida é lá por trás que tão dando. Eles são capazes de fazer isso comigo. Eu vou achar alguma coisa. O duro que eu pergunto pras pessoas, lugar, eles me indicam lugar chique. Eu falo que eu quero um lugar mais fuleirinho, né? Mas assim, mais povão. Eles me indicam lugar chique, igual ontem eu perguntei pro homem que tinha um boteco. Ele colocou eu na frente de um bar, coisa mais chique do mundo. Daí eu falei assim, não, moço. Eu quero um boteco, um lugar que a qualquer momento pode ter uma facada. Que a qualquer momento alguém vai pinchar a cerveja na cara do outro. A qualquer momento vai ter uma mulher na porta da barca, a mão na cintura, esperando o marido ir embora. Esse tipo de lugar que eu gosto. A mesma coisa com restaurante. Eu quero um restaurante mais assim, mais do povo, né? Que sirva um ovo frito, um arroz com frango, um bife duro que ficou três dias no leite de mamão pra amolecer e falar que é filé mignon. Essas coisas que eu sou acostumado. Gente, eu tô andando por umas ruas aqui que eu nem sei que lugar que é, que eu venho pra voltar depois. Ai, senhor. Eu vou me perder, socorro, vou morrer. Pronto, achei o lugar ali, gente. Isso que serve, serve. Esse tipo de lugar que eu queria. Quer chegar ali e perguntar, viu? Como que funciona, hein? É a pergunta que a gente faz, né? Ai, mas tá um cheiro muito maravilhoso. Eu vou comer aqui mesmo. Apesar que eu tô com uma fome, querida. Que qualquer prato de comida ia cheirar gostoso nesse momento pra mim. Mas deixa eu entrar ali. Gente, eu arrasei. Falei pra vocês, senti pelo cheiro. Vou pegar o prato agora pra comer, mas eu vim no banheiro lavar a mão e fazer um, né? 15 reais, come à vontade, querida. Eu quero comer que nem um boi. Olha que bonito o meu prato, então. Aqui, ó. Peguei o arroz, feijão, um pouco desse... Esqueci o nome desse negócio. Peguei essa salada também, uma carninha de frango e uma carninha de porco. Agora quero fazer pular pra cima, que eu tô com fome. Pronto, já não sei, gente do céu. Mas tava uma maravilha. Pense que delícia de comida. Até elogiei, mulher. Já tem que elogiar os outros, né? Elogiei e falei, moço do céu, que comida gostosa. Entrei pelo cheiro. Mas comi que nem uma cadela também. Agora eu vou procurar um lugar pra comer um doce. Procurar algum lugar que tenha um doce diferente, alguma coisa, né? Que paçoca de bar, gibi, suspiro, eu já tô cansado. Eu quero uma coisa, assim, diferente. Então eu vou dar uma vortinha aqui, apesar que eu tô cansado. Tô precisando ir pro hotel descansar. A gente chega a uma certa idade que não aguenta ficar muito tempo fazendo vlog. Vlog pra gente nova, querida. Eu não tô muito nessa vibe, não. Olha o outro lugar de comer aqui. Mas eu adorei o lugar lá. Vamos ver se eu acho uma coisinha pra beliscar agora. Uma coisinha doce. Vamos ver. Aonde que eu vou achar. Quero um doce diferente que eu nunca comi na minha vida. Uma açúcar importada de canaviais vindo lá da Índia. Gente, por favor, Silvio Santos. Eu tô andando aqui. Eu só acho cone e trufa. Cone e trufa. Tudo quanto é lugar. Não tem outro tipo de doce. Preciso de um lugar que tem um doce diferente. O povo aqui não tá com vontade de fazer um doce diferente. É só cone e trufa. A única coisa que eu achei até agora. Eu vou achar. Eu não tô aguentando mais andar. Minha varinha tá periricano. Vou mais uma esquina só. Se eu não achar o lugar de comer doce, eu não vou comer doce. Vou pro hotel. Ai, gente. Falei pra vocês que eu ia achar um doce nessa cidade. Olha que doce coisa mais linda do mundo. Ai, meu Deus. Não sei nem por qual começar. Ai, uma é linda do outro. Ai, eu acho que eu gostei desse daqui, ó. Tá vendo? Não sei nem o que que é, mas eu gostei. É toque de morango. Você viu uma pra mim, moça? Vou. Olha esse. Não sei. Deve ser bolo de morango. Eu não sei. Falei pra vocês que hoje eu achava um doce? Andei que nem uma cadela, mas achei. Vou sentar ali e comer um docinho agora que eu não quero nada. Ai, que delícia. Vamos ver o sabor que tem aqui. Ai, caiu. Eu falo. Não posso mostrar as coisas pra vocês que caem. Mas pensa que delícia isso daqui. Gente do céu. Maravilha. Peguei mais uma agora, ó. Essa aqui é de limão. Pensa no cheiro gostoso que tá, gente do céu. Uma maravilha. Cheio de raspinha de limão. Falei, moça do céu. Me vê mais um, ó. Deixa o meu sabor. Olha que tá gostoso, João. Até o azedo do doce agora é delicioso. Nossa, comi, comi, comi que eu tô me sentindo uma porca capada agora. Tanto que eu comi, gente do céu. Eu fui pagar o negócio ali. O homem perguntou pra mim, é crédito ou é débito? Eu falei, crédito. Ele fez um bico. Falei assim, ó. Acho que eu não entendo por que as pessoas do comércio não gostam que a gente passe crédito. Principalmente quando o valor é pequeno. Dois doces custou dois reais, uma coisa assim. Diz que não gostou de eu falar crédito, boneco. Dá vontade de voltar lá, comprar uma bala e pagar no crédito pra prender. E qualquer coisa eu chamo o Celso Rossomando, querida. Eu sou da época que o Celso Rossomando era do aqui e agora. Se vocês são dessa época também, um beijo pra zilo que vocês vivem. Agora eu vou lá pro hotel, descansar, não aguento mais andar. Eu tô roliço, meu Deus do céu. Se eu cair no chão, eu saio rolando, eu vou parar lá pra baixo. Preciso descansar e daí depois que eu descansar um pouquinho, eu gravo mais as coisas pra vocês. Toda situação que eu tô quase comprando um carrinho de mão pra levar minha barriga. Põe a barriga em cima e vou empurrando. Tá feia a coisa. Ai, que benção. Me deram a chave do outro quarto. Eu vou me trocar de quarto. Tomara que esteja pegando televisão. Pedi com vista pra praça, né? Poderam estar mostrando a praça pra vocês a hora que eu quiser. Ai, que canseira. O moço poderia ter me carregado até daqui pra cima, né? Meu Deus, agora vai eu fazer mudança. Tá tudo bagunçado lá no quarto. Vou mostrar pra vocês a situação que tá. Mas tá tudo revirado. Ai, que benção, gente do céu. Ó o quarto que eu tava aqui, arrumaram tudo. Eu falei pra vocês que tava desarrumado. Ó, e deram um talento aqui. Meu Deus, eu quero essa vida pra sempre. Um quarto que a gente sai de uma volta, é o que vem. Tá tudo desse jeito. Um dia eu vou ter. Um dia. Ai, quarto novo, vida nova, gente do céu. Ó, aqui a televisão funciona. E aqui, ó, com a vista pra cidade. Posso ver tudo aqui. Ai, que delícia. Nossa, tô até meio tordoado. Dormi, dormi, dormi. Tá vendo o tanto que eu comi? Se eu falar pra vocês que eu tô indo lá buscar agora um salgado, alguma coisa pra comer. Dá uma forrada no estômago pra mais tarde, né? Que à noite eu vou achar algum lugar pra ir. Eu não sei onde que eu vou ainda, gente do céu. Eu preciso ir em algum lugar hoje, né? Algum barzinho, alguma festinha, qualquer coisinha que tiver. Daí eu vou dar uma passeada. Daí qualquer coisa eu como lá. Mas eu preciso forrar o estômago pra não sair com fome. Então eu tô indo ali no mercado comprar um salgadinho, alguma coisa. E já mostro pra vocês. Nossa, sinto um cheiro agora. Um cheiro gostoso de alguma coisa. Ai, é que tem uma cantina de pastel aqui. Mas não quero pastel, é muito gorduroso. Pegar alguma coisa que não tenha gordura. Mais fina, qualquer salgadinho assim mais simples. Pra eu comer com o refrigerante Jesus, que tá lá. Que eu não mostrei pra vocês ainda. Eu vou experimentar ele ainda. Tô aqui no mercado agora. Fui comprar um salgadinho ali, mas só tem de calabresa. E nunca que vai fazer digestão na minha vida, né? Se eu comprar um negócio de calabresa uma hora dessa. E tinha pizza também. Pizza também, Deus do céu livre. Eu preciso de uma coisa mais leve. Onde que eu vou achar agora? Porque eu queria um a esfirra de frango. Essas coisas sempre vai bem. Gente do céu, eu tô chorando sangue aqui. Pedi um salgadinho ali, uma esfirra de frango. Olha que eu fui pagar 8,50. Oi! Eu fiquei com vergonha pra lá devolver que eu não queria. 8,50. Uma esfirra de frango, gente do céu. É o fim do mundo. Ai, meu Deus. Tô me sentindo desgostoso agora. 8,50. Eu não acredito nisso. Já tava embruiado na minha mão a hora que ela falou o preço. Falei, como que eu vou devolver agora? Ai. E não mandei esquentar. Ai, como que eu ia devolver? 8,50. Gente, ai. Dá vontade de deitar na calçada e chorar. Olha o tamanhinho na minha mão aqui. E pelo que eu tô vendo, tá duro ainda. Com as três pontas secas. É uma esfirra que tanto faz pra você comer ou pra você quebrar seus dentes. 8,50. Nunca mais. Uma dica que eu dou pra vocês. Pergunta o preço antes. Ai, senhor. Cheguei aqui no quarto tão desgostoso. Deixa eu mostrar a coxinha da um negócio aqui, a esfirra. 8,50 isso daqui, gente. Não prestou nem pra eles colocar dois sachezinhos de ketchup pra mim. Tô mordendo aí, você gostou? Seco, seco, seco. Qual a ponta? Quem bate? É o frio. Não adianta bater ron... Eu posso ver um negócio desse? Nunca fui tão humilhado na minha vida. Vou abrir o Guaraná Jesus pra ver se me abençoou. Pra ver se passa esse ronso que eu tô agora. Nossa, eu tô irritado. Ai, que cheiro gostoso. Cheiro daqueles... Tutti-frutti de morango. Do quê? Ai, que delícia, fubá do céu. Isso aqui devia ter na minha cidade, mas não podia ser caro. Que delícia. Eu bebi uma vez na minha vida, só que não tava gelado. Ai, delicioso. Agora vai ter que comer isso aqui. Com securito. Eu só não vou comer as pontas. Ai, fubá do céu, fui enganado. Eu só não vou comer as pontas. 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 Eu só não vou comer as pontas.